Peraí, desculpa, 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 desculpa. Peraí, que isto parou aqui, vou ter que repetir. Ah, pá, está mais tão bem, fome! É pá, desculpa, João. Faz vale, não, faz vale. João, então olha, conta-me lá. Não é preciso meter isto de novo. Não, 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 esse está sempre a correr. Conta-me lá, então. Curso 2, como é que tu sais daqui hoje? Mais enriquecido. Basicamente é a mesma melhor palavra, mais enriquecido. Aprendi muitas ferramentas que vou utilizar agora no futuro, até porque planeio mesmo fazer o MLA. Basicamente percebi que o foco do MLA é mesmo o autoconhecimento e acho que isso é necessário para toda a gente, basicamente. Estava a perguntar um bocado. Tu ainda és novo e as pessoas estão aqui, algumas já deram o salto, eu também já dei o salto. Tu estás indo numa fase diferente da vida, mas de qualquer maneira implementavas o MLA na tua vida em breve. Em breve ou no futuro? Sim, e planeio mesmo implementar. É assim, eu acho que não é necessário já estar inserido numa empresa, num trabalho profissional. Acho que é preciso o autoconhecimento. Acho que é mesmo isso que é necessário, porque para nós sermos felizes, mesmo profissionalmente, é necessário um autoconhecimento e sabermos o que é que nós precisamos de seguir para nos fazermos felizes e completos. E basicamente as ferramentas que eu arranjei aqui hoje vão ter muito uso no meu futuro para fazer... Eu estou já a planejar fazer uma viagem, pronto. É preciso primeiro arranjar um financiamento, é verdade, mas já me destá a organizar mais as ideias para um futuro. E era isto que eu estava a precisar, era sair da rotina e começar a arranjar um caminho para seguir. Tá que não durou nada, pá!